A gente deixa o trabalho, amém? Quantos estão felizes com Cristo nesta noite, queridos? Quantos creem que a presença do Senhor nos visitará mais uma vez de uma maneira sobrenatural? Quantos creem que quando nós estamos aqui clamando, exaltando, enaltecendo, glorificando o nome dEle e a presença do Senhor está sendo movida ao nosso favor? Senhor, creia, queridos, que a nossa adoração nesta noite chegará com um cheiro suave aos ouvidos e aos lábios do Senhor, amém? Feche os seus olhos e estaremos fazendo esta oração. Soberano e eterno Deus, Pai, mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti. Gratos a Ti, ó Pai amado, Pai querido, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos consegue estar na Tua casa. Casa, Pai amado, Pai querido, denominada casa de oração. Casa, Pai amado, Pai querido, aonde, Senhor, adentramos triste e saímos alegre. Casa, Pai amado, Pai querido, aonde, Pai, muitas vezes, Pai, adentramos enfermos e saímos curados através das Tuas potentes e poderosas mãos. Deus, cremos, Pai amado, Pai querido, que nesta noite não será, Pai, uma noite diferente das outras. Vai ser uma noite, Pai amado, Pai querido, aonde a Tua presença fará notório em nosso meio. Deus também, ó Pai amado, Pai querendo, queremos ser grato a Ti. Ser grato a Ti, ó Pai amado, Pai querido, pela vida, Pai, do pastor desta igreja, pela vida do pastor Léo, pela vida do pastor Jeremias, pela vida do pastor Gilson, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmão, pela vida de cada jovem, pela vida, Pai, de cada um que deixou, Pai, o Deus a vocês. E veio, Pai amado, Pai querido, da Tua casa para exaltar, enaltecer e agradecer o Teu nome. Na certeza, Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos visitará de uma maneira, Pai, sobrenatural. Então, Pai amado, Pai as nossas vidas, em Tuas mãos, para a glória e louvor do Seu nome. Amém, queridos? Dê uma abraçada de palmas para o Senhor. Vamos fazer com muita alegria, para o Senhor. Vamos dar o nosso melhor. Os ouvidos do Senhor estão inclinados sobre este lugar e as mãos do Senhor já estão estendidas em nosso meio. Amém, queridos? Pode tomar as mãos assim. Amém? Assim, a gente passa a direção deste trabalho para as irmãs do Seu nome de oração. Neste caso, para a nossa irmã Silvânia. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Vem com as nossas vidas, louvar o Deus do Senhor, Santo do Senhor. Estou feliz. Há alguns noxinhos que faz um tempo que a gente não via, né? Mas eu creio que aos poucos as coisas vão se retornando. E creio que Deus está lendo o trono de toda a situação. Se até que você não tenha isso guardado, eu creio que ele continuará guardando as filhas. Amém? Amém? E esta noite vai dar oportunidade para nascer no amarejo. De louvar o Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor. Glória! Amém? Amém! Em seguida, eu gostaria de dar um nome também para a nossa irmã Paula. Que está louvando o Senhor do Senhor do Senhor. Está louvando o Senhor do Senhor. Está louvando o Senhor do Senhor. Depois da nossa irmã Palete. Vocês eram muito importantes louvando o Senhor do Senhor. E não vamos deixar de louvar, porque eles estão acontecendo no Senhor nesta noite. Nós temos só louvar. E louvar, porque eles estão acontecendo no Senhor. Amém? Glória! Galô! É louvão! É louvão! Glória a todos! A senhora, quem está passando de gloriosa paz do Senhor da igreja? Amém! Sejam Deus a Deus, por essa não esperá-la. Mas, eu agradeço a Deus, porque se tinha um medo que eu tinha, não há um medo que eu tinha era que eu tinha oportunidade de cantar com as mãos bairros. Mas ainda está, certo? Então eu peço para vocês Que pedirem no louco Não só que agora Não tem a voz de vida Mas o cartão do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Vamos louvar o Senhor Com o fenômeno 265 Qual for se é Crer em Cristo Entregar-se a Jesus Esperar as suas promessas E andar a sua luz Jesus Cristo Jesus Cristo Teu amor E desce pra mim Jesus Cristo Jesus Cristo Sempre quer Eu creio em ti É muito doce Crer em Cristo E cumprir O seu querer Não descreende Sua palavra Que é a luz Que é a luz Da nossa luz Doce Jesus Cristo Jesus Cristo Teu amor Me desce a mim Jesus Cristo Jesus Cristo Sempre quer Sempre quer Eu creio em ti É muito doce É muito doce É muito doce É muito doce Quando busca O coração É muito doce É muito doce É muito doce É muito doce Jesus Cristo Jesus Cristo Sempre quer Eu creio em ti Sempre de confiar Eu creio Meu precioso Salvador Na morança E na luta Me protejo O meu amor Jesus Cristo Jesus Cristo Teu amor Teu amor Me desce a mim Jesus Cristo Jesus Cristo Sempre quer Eu creio em ti Aleluia Jesus E a senhora De oportunidade É muito doce Aleluia 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 Glória 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 Vamos estar Louvando O número 577 Na profissão Glória Inferente oração, feio meu coração, na presença de Deus meu amado. Mas só pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Glória! Quando tudo perante o Senhor estiver. E o Deus ser, Ele controlar. Glória! Glória! Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Glória! 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 Maravilha de amor, te fará o Senhor. Atendendo a moção que há simão. Glória! Seu imenso poder, te virá socorrer. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver. Glória! 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 E o mundo que eu sei, vem o outro lado. Glória! Só então há de ver, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Glória! 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 E a paz que o Senhor pode te dar. Foi por Deus não sentir. Que o alma se abri, que o mundo tudo deixa de faltar. Quando o mundo tudo deixa de faltar, e o mundo tudo deixa de faltar. Só então faz viver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixa de faltar. Que o Senhor tem poder trazendo a palavra oficial nesta noite. E em seguida, quando o Senhor tem que trazer a palavra, gostaria de ordenar a semana. Trazendo uma palavra, uma salvação também. Queridos, abraçam a Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo de número 9. E quando chegar no número 9, a gente repete. Amém, queridos? Segundo Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Fica depois de 1 Samuel. Amém, queridos? Olha os irmãos aqui querendo me pegar. Amém, queridos? Não é, Roberto? Está certo? Amém, Roberto. E diz, Davi, traz a arca para Jerusalém. Amém, queridos? Como de costume, eu leio o versículo de número 1. Então, o versículo do versículo de número 1. Para a igreja toda, o versículo de número 1. Amém, queridos? Diz assim. Amém, queridos? E tornou o versículo de número 2. E tornou Davi, e a paz de Deus nosso Pai. Nosso Senhor e salvo. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? os escolhidos de Israel em número de 30 mil Ele levantou-se da vida e partiu com todo o povo que tinha conhecido de barato mudar para levar-lhe ali para assim a arca de Deus sobre a qual se encontra o nome do Senhor nos exércitos que se assenta entre os teus rins e puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram-o da casa de Abinadá que está em Jibéá e Moçá e Aiô filhos de Abinadá que armou o carro novo e levando-o da casa de Abinadá que está em Jibéá com a arca de Deus Aiô e a filhante da arca E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e falha como também com arpas e com salteiros e com tamborins e com pandeiros e com símbolos Ele chegando à erra de Japão recebeu a usar a mão para a arca de Deus e derrubou nela porque os dois a deixavam aprender então a ira do Senhor se acendeu contra o Cusá e Deus ofereceu ali por estar imprudente e Deus ofereceu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus e Davi se conquistou porque o Senhor abria rotura em usar e chamou aquele lugar para escusar até o dia de hoje e teneu Davi ao Senhor naquele dia e disse como virá a mim a arca do Senhor amém queridos todos os versículos de número 9 amém no 3 1 2 3 vamos fazer uma oração aproveitando que vocês estão de pé também está conosco também o nosso irmão amigo pastor éxio amém que representa o pastor ali na nossa subcongregação no quarto São Luís como a igreja quer receber o servo do Senhor seja o servo do Senhor fecha os seus olhos Senhor te damos graças Pai amado Pai querido pelos louvores Pai que foram Senhor entoados a Ti te damos graças Pai amado Pai querido pela Tua Palavra linda Senhor a Tua Palavra Pai que é fiel a Tua Palavra Pai que é digna de toda aceitação Senhor queremos Pai amado Pai querido que há Senhor um propósito Pai amado Pai querido no tema Senhor escolhendo o Senhor para estas quatro quinta-feiras então Pai amado Pai querido manifesta Pai a Tua presença Senhor na vida Pai do Teus filhos e das Tuas filhas a paz Pai amado ministrarão a Tua Palavra Senhor estes dias e fala Pai amado Pai querendo grandemente conosco Pai para a glória e louvor do Seu nome Amém Amém querido então vamos fazer Glória Glória agora a Tua Palavra né o versículo que chamou a atenção foi a Tua Versículo 5 Davi toda a casa é olha grava-se entregante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia como arpas como saltérios como tamborins com pandeiros e com símbolos então nessa noite devemos sim adorar o Senhor com o Senhor qual são nossos instrumentos a nossa voz a nossa adoração ao Senhor nessa noite e nós queremos adorar o nosso coração para o Senhor e se encarar para Ele porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estar a agradecer ao Senhor nessa noite a nossa amada nessa oportunidade depois da nossa humanagem a nossa montanha e salva-se ao Senhor e seguida as irmãs bom glória salve-se ao Pai do Senhor amém quero dizer para os irmãos que é alegria que nós estamos aqui nessa noite né mesmo que a igreja vazia mas para nós já é o grande bem que está aqui né esses dias que passaram são dias difíceis né porque nós queremos estar aqui no culto muitas vezes e não podemos estar né principalmente no meu caso né mas eu falei para minha filha eu estou indo pô e Deus Ele que é o nome da nossa vida irmão Ele é o nome da pú Ele é o nome de tudo então como é que eu posso fazer de dizer que não vem na minha família mesmo já tem pessoas que não vem Ele já pegou a benita doença né mas então eu vou falar Jesus eu não vou eu vou devendo Ele ficar perto dos irmãos e lá no céu como é que nós vamos fazer quando nós chegarmos né nós não estamos preparados ou não né nós temos que ver isso é aí que você vê estamos ou não então vamos vamos cumprir a palavra e pedir a Deus para que nos abençoe respeitando as regras também não quero dizer que a gente não tem que respeitar sim Deus sim mas também irmão precisa se afavorar e ter muitos que estão até infatando por causa da doença não está morrendo da doença não está morrendo do infate então nós vamos confiar em Deus você no prédio de Deus é vida você no prédio de Deus cura porque eu sou a discípula disso que Deus me curou era para jogar muito tempo no mundo né já Deus estava trabalhando com o tempo de criança que eu tinha um problema sério de diabetes eu não conseguia me andar mas Deus falou que isso para mim é não é que isso ia passar e que eu ia andar e eu andei até agora então porque agora eu tenho que parar e fica parado se Deus me deu a minha saúde desde sempre oito que eu não consegui ir para Deus que eu não vai me levar muitas vezes até no colo e agora para que eu possa andar eu tenho que fazer isso não porque Deus chegar o dia você vai com a eternidade que está aparecendo ou não você vai então lógico que a gente tem que se prever e sim como as crianças não podem vir também respeita eu com a minha idade não posso estar nunca aqui também respeita não quero ser mas eu não tenho bem irmãos eu só peço a Deus não me deixar sofrer mas se chegar ali e lá é a raça bora então eu quero dizer meus irmãos vamos ser irmãos não vamos ver se infartar antes do tempo vamos ver quantas vezes estão indo para o hospital volta vai e volta porque não chegou o seu dia e quantos que eu conheci que já desceu o turno por essa doença né mas é assim não vamos ter medo um medo assim obsessivo que as pessoas não têm muitas pessoas não querem nem chegar perto do outro parece que a gente está com doença infectada sem pegar a doença já estamos eu estou assim muitas vezes as pessoas assim principalmente a gente deitada chega no pé uma pessoa fica perto e olha pra gente que está passando falei já vamos só com o sangue né nós vamos morar valeu Deus menos cobrir com o seu sangue lavar as nossas vestes com o sangue burro sempre carmesim né eu vou deixar ficar só minhas palavras eu vou ler ali no salmo 126 quando o senhor trouxe no cativeiro os que levantavam ao oceão era como os que sonham então a nossa boca se encheu de grito e a nossa língua de cântico então se dizia em minhas nações grandes coisas grandes coisas fez o senhor a esses grandes coisas fez o senhor por nós pelos quais estamos alegres faça-me de vontade outra vez ó senhor do nosso cativeiro como as correntes das águas do sul os que semeiam com lágrimas chegarão com alegria cegarão com alegria e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltando voltando sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus homens então nós já estamos voltando essa graça é saber se o senhor já não desce nós estamos voltando com alegria Deus abençoe a oportunidade para pegar né olha as irmãs depois da semana o senhor está recolhendo os discos e oferta agora é presencial nós vamos sair lá então você que tem a sua fé oferta o senhor nessa noite tá bom depois do nosso ano glória aleluia a Deus também eu vou ouvir todas as mãos a paz senhor o senhor eu vou ensinar em Isaías 43 o dois que diz assim quando passarem pelas águas estarem contínu quando passarem pelos rios eles não te submigirão quando passarem pelo fogo não te queimará nem a chama terá em ti porque eu sou o senhor teu Deus o santo de Israel o teu salvador tem o Egito como o teu resgate que é etiópia e a cebada em teu em teu lugar amém essa palavra que a meditação dos amados o senhor tem nos guardado sabe que tem uma promessa que ele fez e com que se até hoje foi ele que nos criou foi ele que nos salvou ele 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 sabe o dia de trazer nós a vida e também sabe o dia que nós vamos partir então está tudo sob controle eu também quero agradecer as orações dos irmãos que a semana passada eu pedi após a vida do meu irmão o meu irmão como ele não falou foi um risco insultado ele não suportou a pressão dessa pandemia e na quinta na quinta feira passada eu pedi oração para a moça vânia e assim a gente estava sem saber o que fazer com ele porque ele estava ameaçando as pessoas na rua e aí durante o curso depois da oração eu fui lá fora pedi o telefone e aí a minha irmã chamou a polícia e aí recorrei para uma clínica em Suzano e ele foi diagnosticado com esquizofrenia ele ficou esquizofrenia mas o Senhor louva a Deus porque se eu tivesse ficado onde ele estava as pessoas iam matar ele porque ele já tinha há muito tempo que ele estava pela loucura que deu ele estava perturbando os vizinhos mas o Senhor ele sabe a forma de trabalhar o Senhor ele sabe a forma de trabalhar e eu creio que Deus deu um grande livramento para ele naquele dia que nós oramos aqui nós oramos aqui e o Senhor agiu lá ele estava internado mas ele falou que ele está se reagindo bem e está no controle do Senhor o mais que ele já fez que foi dar livramento de morte ele estava guardado e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos porque o Senhor tenha operado neste lugar através das orações amém vamos louvar a orações rs e não foi que ele está e não foi que ele está adorando a oração e não foi que ele está a oração para ele a oração minhas em perceção todos meus chaveiros em meio às brilhadas ele ouve o meu coração a gente não quer dizer não é seguro não é pra viver sem sentir a tua presença Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do céu. Aleluia. 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 Servirei e me ponha comigo essa. Oh meu Jesus. Ainda que quero te passar, guardar a sombra da morte. Mas a vida não tem passar pelas mãos de perseguição. Nós queremos o meu poder, Senhor. Aleluia. Oh meu Deus. Amém. Jesus. Oh Jesus. Eu te confesso. Não dá pra viver. Sem sentir a nova presença do meu ser. Sou eterno dependente. Ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ser eu. Glória. 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 Oh meu Deus. Glória. 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 Glória a Deus 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 E a Deus Glória 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 a Deus E nós Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E nós Glória a Deus 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 E Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus